O Brasil está investindo na transição energética para garantir maior produção de energia limpa e diminuir os impactos das mudanças climáticas. Sobre esse assunto, a Voz do Brasil conversou com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Confira agora um trecho da entrevista. A gente bateu no ano passado um recorde em geração de energia com baixa emissão de gás carbônico. O senhor pode contar pra gente como é que a gente conseguiu isso, como é que isso foi feito? O Brasil já é o grande líder da transição energética por questões óbvias. Nós temos 88% da nossa matriz elétrica limpa e renovável, muito em consequência das nossas potencialidades naturais. Nós temos 11% da água doce do planeta. Então nós temos as nossas hidrelétricas, muito em consequência também das políticas públicas implementadas nas últimas décadas e no último ano de forma mais vigorosa implementada no Brasil. As linhas de transmissão para fortalecer a carga que vem do Nordeste brasileiro, do Norte do Jequitiõe, do Mucuri e de Minas Gerais para o centro de carga que é o Sudeste, que permitem investimentos mais vigorosos na energia eólica, solar, biomassa, que vem ampliar ainda mais a nossa matriz. Nós apostamos fortemente na economia verde. O Brasil, que tem a Amazônia, que é o pulmão do planeta, ainda tem uma matriz energética tão limpa e renovável. Sem dúvida nenhuma, tem que apostar que essa matriz vai ser valorada economicamente. E nós temos feito esse debate internacional exatamente para poder chamar a responsabilidade dos países industrializados, que têm matrizes muito piores que a nossa, para que aquele que leve a transição energética, que tem o seu condão ambiental na questão da sustentabilidade, não se discute mais isso. Isso já superou a academia, mas é também um grande vetor econômico, já que nós podemos produzir a agricultura de baixo carbono, podemos produzir o aço verde, podemos manufaturar as nossas riquezas e industrializar no Brasil, valorizando o conteúdo local e combatendo a desigualdade, que é o grande propósito do nosso governo. O governo do presidente Lula tem o propósito de cuidar efetivamente das pessoas. E a transição energética é uma grande oportunidade, uma grande janela que o Brasil lidera, e agora no G20 em especial, que eu tenho a alegria de presidir esse ano, o G20 de energia, e na COP, ano que vem, nós vamos poder mostrar o Brasil para o mundo e vamos poder, de novo, reindustrializar o Brasil, gerar oportunidade de combater desigualdade e fazer inclusão social. O governo promoveu mudanças no selo de biocombustível social. A ideia é favorecer que as usinas que produzem os biocombustíveis comprem matérias-primas dos agricultores familiares. Como é que funciona esse mecanismo de incentivo? A ideia é retomar o espírito do biodiesel no Brasil. Quando o presidente Lula lançou no seu primeiro mandato essa política, ele queria exatamente incluir os pequenos agricultores, os agricultores familiares, nessa grande indústria, que antigamente, é importante lembrar, o óleo, essa parte do óleo extraído, era subproduto. Hoje é um coproduto altamente rentável. Então, nós temos implementado e ampliado a participação do biodiesel na nossa matriz. Quando nós começamos a nossa gestão à frente do Ministério da Minas e Energia, estava prevalecendo o B10, hoje já é B14. E o selo que eu tenho, que nós ampliamos no Conselho Nacional de Política Energética, juntamente com o ministro Paulo Teixeira, responsável pela agricultura familiar, foi fundamental para que a gente possa, essas indústrias possam ser obrigadas a adquirir, além do produto da soja, do agronegócio, possam ter a obrigatoriedade de adquirir também na agricultura familiar.